Olá, meu nome é Ana Neto e na aula de hoje vamos falar sobre calor, trabalho e primeira lei da termodinâmica. Para isso, vamos rever a definição de calor e os seus meios de transferência, condução, convecção, radiação, definição de trabalho e o diagrama PV. Vamos falar também sobre os mecanismos de transferência de energia durante um processo termodinâmico, seja para um sistema ou para um volume de controle, no caso do volume de controle, bem brevemente, porque a próxima aula vai ser só sobre primeira lei da termodinâmica para volumes de controle. Vamos também apresentar a primeira lei da termodinâmica geral e a específica para sistemas onde nós teremos a interação entre calor, trabalho e energia interna. Primeiramente, falamos sobre energia e a energia pode existir em inúmeras formas, térmica, elétrica, mecânica, química, cinética, potencial, magnética, nuclear e a soma dessas formas constitui a energia total de um sistema. A termodinâmica nada afirma sobre o valor absoluto da energia total. Ela trata apenas da variação da energia total durante o processo termodinâmico. E nesse aspecto, então, é útil considerar as diversas formas de energia que constituem a energia total de um sistema em dois grupos, macroscópico e microscópico. A energia macroscópica de um sistema está relacionada ao movimento e a influência de alguns efeitos externos, como a gravidade, magnetismo, eletricidade e tensão superficial. E neste exemplo, nós vemos inicialmente uma rocha em repouso, contendo 10 quilojoules de energia na forma de energia potencial. E se ela entrar em queda livre, desconsiderando a resistência do ar, parte dessa energia potencial durante essa queda livre vai ser convertida em energia cinética. E aí a gente já tem o princípio da conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, que é sobre a aula de hoje. Então, mostrando que no estado inicial da rocha em repouso, nós tínhamos 10 quilojoules de energia e ela em queda livre, nós também temos 10 quilojoules de energia. No estado inicial, os 10 quilojoules eram na forma de energia potencial e em queda livre, nós temos aí parte em energia potencial e parte em energia cinética. A energia microscópica de um sistema é aquela relacionada à estrutura e ao grau de atividade molecular. Estou mostrando aqui para vocês a translação molecular, a movimentação aí das moléculas, a rotação molecular, a translação do elétron ao redor do núcleo, espinho do elétron, espinho do núcleo e a vibração aí molecular, de estiramento simétrico, os antissimétricos, aí vai depender do tipo de molécula. E a energia interna, representada pela letra U, de um sistema, é a soma de todas essas formas microscópicas de energia, que são sensível, latente, química e nuclear. Então, a energia total de um sistema, ela é dada pela energia microscópica, representada aqui pela energia interna, e as macroscópicas, representadas aqui pela energia cinética e potencial. Agora, falando sobre os mecanismos de transferência de energia, então, as formas de interação de energia, elas são identificadas na fronteira do sistema, à medida que atravessam e representam a energia ganha ou perdida por um sistema durante um processo termodinâmico. E as duas únicas formas de interação de energia associadas a um sistema fechado, são calor e trabalho. Então, relembrando, que nós vimos em aulas anteriores, então, o sistema ou massa de controle é aquele, então, que não troca a massa com a sua vizinhança, mas pode trocar a energia. Então, como representado aqui, então, tem uma massa, uma certa quantidade de massa, de uma substância confinada aqui no nosso conjunto cilindro-pistão, e as únicas formas de transferência de energia que a gente vai observar durante um determinado processo termodinâmico possíveis são calor e trabalho, porque massa não vai atravessar a nossa fronteira, já que se trata de um sistema diferente de um volume de controle, que além da transferência de energia na forma de calor e trabalho, a gente também vai observar a transferência de energia a partir aqui do fluxo de massa. E o fluxo de massa é representado aqui por M ponto, mas aqui só dando uma pincelada, já que vamos falar sobre volumes de controle, na primeira lei da termodinâmica para volumes de controle, e na próxima aula. Então, iniciando, já que falamos que os mecanismos de transferência de energia possíveis são calor, trabalho e fluxo de massa, mas já que a aula de hoje nós falamos sobre sistemas, sistemas fechados onde não há fluxo de massa, então nós vamos falar dos mecanismos de transferência de energia por calor e por trabalho, Iniciando, então, pela forma, pelo meio de calor. Primeiro, definição de calor. Calor, então, pode ser definido como energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura entre dois corpos. Se essa transferência de energia é devido a uma diferença de temperatura, significa, então, que a transferência de energia ocorreu na forma de calor. Se não, se esse fluxo de energia não é devido a uma diferença de temperatura, então, a transferência de energia ocorreu na forma de trabalho. Então, essa forma de você estabelecer se aquela transferência de energia ocorreu na forma de calor e trabalho, é justamente aí olhar para a temperatura. Se houve nessa diferença de temperatura, a forma de transferência de energia é calor. Se não, é trabalho. Qual que é o tipo de trabalho? Aí vocês vão precisar avaliar se é elétrico, se é mecânico, mas se foi devido a uma diferença de temperatura, que isso vai, então, implicar num fluxo de calor, então, é calor. E quais são os mecanismos de transferência de calor? Nós temos aí a condução, a convecção e a radiação. A condução e a convecção são mecanismos de transferência de calor que precisam de um meio para ocorrer, diferente da radiação. E, no caso da condução térmica, então, é a transferência de energia de partículas mais energéticas de uma substância para as partículas adjacentes menos energéticas, como resultado da interação entre elas, como aí um esquema. Então, se o material com uma energia maior for colocado em contato térmico com outro material, vai ocorrer aí o fluxo de energia das partículas mais energéticas para menos energéticas. A condução, a transferência de energia na forma de calor sendo aí por condução, pode ser calculada a partir da lei de Fourier. E Fourier, nada mais do que avaliou, avaliou, né, chegou à conclusão de que a transferência de energia na forma de calor ela é diretamente proporcional à área de contato, diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à distância entre essas superfícies de contato. E para a gente escrever a lei de Fourier na forma de igualdade, nós temos aí o surgimento de uma constante e o K nada mais é do que a condutividade térmica. E esse sinal de menos está aí, já que o fluxo de calor ocorre de forma espontânea de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Já a convecção é a transferência de energia entre uma superfície sólida e o fluido adjacente que está em movimento. Então, eu tenho uma superfície sólida aí representada, uma temperatura TS, um fluido, uma velocidade e temperatura e a gente só vai observar o fluxo de calor se as temperaturas da nossa superfície e do nosso fluido forem distintas. Nesse caso aqui, a gente está afirmando que a temperatura da superfície é superior à temperatura do fluido. No caso da convecção, em função do escoamento desse fluido, a gente vai observar aí a formação de um perfil de velocidades. A gente tem desde a velocidade relativa zero até o valor de velocidade aqui do nosso escoamento. Então, a gente tem a formação do perfil de velocidade, consequentemente, a formação da nossa camada limite hidrodinâmica e a convecção nada mais é do que a soma desses dois fenômenos, da condução mais a divecção. Então, a condução ocorre justamente nas partículas que estão aí adjacentes à superfície, então, o contato da partícula do fluido com a superfície e a divecção aí devido ao movimento global das partículas do fluido. A taxa de transferência de calor por convecção é determinada a partir da lei de resfriamento de Newton. Então, aí nós temos a equação, que é a área vezes H vezes aí o delta de temperatura e H é o coeficiente de convecção e ele depende aí das características do fluido, da geometria da superfície e do tipo de escoamento, se ele for laminar ou turbulento. E no caso, aí entre escoamentos laminares e turbulentos, o turbulento acaba tendo uma eficiência maior na troca de calor. E a radiação é a energia emitida pela matéria na forma de ondas eletromagnéticas ou fótons, como mostra aqui o esquema. E a transferência de calor por radiação pode ocorrer entre dois corpos, mesmo quando eles estão separados por um meio, como representado aqui, o ar até uma temperatura menor. Então, a pessoa 36 graus Celsius, o fogo aqui 900 graus Celsius e a temperatura do ar 10 graus Celsius. A radiação térmica, então, a energia emitida de toda a matéria à temperatura não nula, então, a gente só não tem a emissão por radiação na temperatura de zero Kelvin. E o calor, então, por radiação pode ser calculado pela área vezes a constante de Stefan Boltzmann vezes aí o delta de temperatura, sendo que as temperaturas são elevadas aí à quarta potência. Então, falamos sobre a transferência de energia por meio de calor e agora vamos falar sobre a transferência de energia por meio de trabalho. Então, trabalho é a energia transferida quando uma força age sobre um sistema ao longo de uma distância, como representado aqui. E nós podemos calcular aí o trabalho, determinando a integral de força vezes deslocamento. Mas lembrando aí da nossa tabela termodinâmica, nós não temos dados de força e nem de deslocamento, então, a gente precisa modificar essa equação para a gente determinar o trabalho. Então, considerando um cilindro de área A, aplicando-se uma força, por exemplo, um processo de expansão, um valor de delta x, pressão, como a gente também viu em aulas anteriores, é força sobre área e como a gente acabou de falar, trabalho integral de fdx. Então, a gente pode substituir aí a força por pressão vezes área. Então, o trabalho é igual à integral pressão vezes área vezes dx. E o que é área vezes dx? O que é para um cilindro área vezes a altura? é o volume. Então, podemos reescrever a equação do trabalho como integral de pdv. E agora sim, nós temos aí as propriedades que podemos encontrar na nossa tabela termodinâmica e assim calcular o trabalho. Graficamente, nós temos aí o diagrama pv, temos os estados termodinâmicos um e dois. A pressão e o volume, por exemplo, podem variar linearmente e a área abaixo aí da nossa reta, a área desse trapézio, corresponde ao trabalho durante esse processo termodinâmico. Mas, a variação da pressão e volume não necessariamente precisa ser aí uma reta. então a variação de pressão e volume não necessariamente são lineares. E mostrando aí tanto a linha tracejada aqui em amarelo como a linha em vermelho ou como a linha aqui em preto, nós temos áreas diferentes e consequentemente trabalhos diferentes para cada processo termodinâmico. Nós temos, por exemplo, condições ou processos termodinâmicos que ocorrem a pressão constante, ditos aí isobáricos, a pressão inicial e final são iguais, se trabalha integral de PDV, se a pressão é constante, ela sai da integral e calculamos então o trabalho desse processo termodinâmico com a pressão vezes a variação de volume. Porém, quando esse processo não ocorre a pressão constante, mas é um processo de compressão ou de expansão. Então, o que significa ser um processo politrópico? Significa que são processos, como eu já falei, de expansão ou de compressão reais de gases onde a pressão e o volume frequentemente se relacionam aí nessa condição de pressão vezes volume elevado, no caso, a N dando aí uma constante. Então, isso é o que define um processo politrópico. Então, repetindo, durante processos reais de expansão ou compressão de gases, a pressão e o volume são frequentemente relacionados por PV elevado a N igual a constante. Então, isso deriva do modelo de gás ideal, PV igual a MRT. Então, nós podemos escrever que P1V1 elevado a N é igual a P2V2 elevado a N. Esse trabalho é integral de PDV e desse processo politrópico, nós temos aqui que a pressão é igual à constante sobre V elevado a N, substituindo na pressão aqui na equação do trabalho, a constante sai da integral e resolvendo a integral nós chegamos aí à equação de um trabalho para um processo politrópico, onde o trabalho é igual a P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos N, sendo que N então é o coeficiente politrópico. E neste caso, já que o N encontra-se no denominador, então, para essa equação ser verdadeira, ele tem que ser diferente de 1. Então, como é que fica a equação do trabalho quando N é igual a 1? Então, para processos politrópicos cujo coeficiente politrópico vale 1, então, P1V1 é igual a P2V2 e relembrando, então, da equação aí, do modelo de gás ideal PV igual a MRT, então, se nós temos um gás dentro aí de um tanque, a massa ou de um conjunto cilindro-pistão, né, a massa é constante, o R também vai ser constante porque aquela substância é uma substância X e, nesse caso, para N ser igual a 1, a temperatura também tem que ser constante. então, para um processo politrópico cujo coeficiente politrópico vale 1, então, N igual a 1, então, este é um processo isotérmico, então, T1 é igual a T2. Trabalho integral de PDV, substituindo, já que agora a pressão é igual a constante sobre V, constante sai da integral e, resolvendo a integral, é um trabalho para um processo politrópico cujo coeficiente politrópico é igual a 1, é P1V1 vezes LN de V2 sobre V1. E, voltando ao primeiro caso que nós falamos, né, de um processo isobárico, quanto que vale o coeficiente politrópico para esse processo isobárico, onde calculamos o trabalho com a pressão vezes a variação de volume. O coeficiente politrópico vale zero. Por que que vale zero? Porque qualquer número elevado a zero é bom. Então, P1 vezes 1 é igual a P2 vezes 1. Então, P1 é igual a P2. Convenção de sinais e unidades, super importante. Então, nós temos aí, as condições onde calor é positivo ou negativo e trabalho é positivo ou negativo, lembrando que a unidade de calor e trabalho, já que são mecanismos de transferência de energia, a unidade é joule. Então, quando o meu sistema está perdendo calor de calor e eu escrever a primeira lei da termodinâmica, a equação da primeira lei e determinar essa quantidade de calor, essa quantidade de calor tem que me dar um valor negativo. Já quando o meu sistema recebe calor e também de novo, vou lá, aplico a primeira lei, calculo a quantidade de calor transferida nesse processo, essa quantidade vai ter que me dar um valor positivo. Trabalho, se o trabalho é exercido sobre o meu sistema, por exemplo, um compressor, então você precisa fornecer trabalho para ele funcionar, para ele operar, então esse trabalho é negativo. Então, se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica para um compressor, matematicamente eu preciso chegar num resultado negativo. E se o meu sistema ou o volume de controle produz trabalho, por exemplo, de uma turbina, aplico a primeira lei da termodinâmica para uma turbina, então matematicamente o meu resultado tem que dar uma quantidade positiva. E aqui também eu chamo a atenção porque muitos livros, quando eles escrevem na primeira lei da termodinâmica, apresentam a equação, eles mudam a posição da entrada e saída do estado inicial e final sempre para você chegar num valor positivo, então seria um módulo da transferência de energia para aquele determinado processo termodinâmico. Na disciplina que vocês estão cursando em termodinâmica aplicada, justamente para a gente compreender o significado desses sinais, eu já friso a vocês que a gente respeitando o que vai ser apresentado na aula de hoje e na próxima aula, quando a gente fala sobre o volume de controle e que é importante até para uma avaliação autocrítica de vocês, é que se você sabe que aquele determinado processo, você deveria determinar uma quantidade de calor positiva e o seu resultado matemático deu negativo, você errou em algum ponto do solucionamento do seu problema. É a mesma coisa para o trabalho, você está determinando o trabalho de um compressor, você sabe que tinha que dar negativo e deu positivo, você deve ter pego, por exemplo, algum dado da sua tabela termodinâmica errado. Então, a convenção de sinais, ela é super importante e também aí utilizar a primeira lei da termodinâmica que vai ser apresentada para vocês na aula de hoje. Então, falando sobre a primeira lei da termodinâmica e hoje será específico para sistemas, a próxima aula será para volumes de controle. Então, a primeira lei, como todos vocês já sabem, é o princípio da conservação de energia. A energia não pode ser criada e nem destruída durante um processo. E para a gente chegar na primeira lei da termodinâmica, então a gente vai colocar aí para vocês a partir de um modelo, a gente vai falar sobre um processo termodinâmico que ocorre num ciclo, termodinâmico, né? Então, para um sistema fechado, executando um ciclo, os estados inicial e final serão idênticos. Então, eu tenho aqui o meu estado inicial, ele vai passar por diferentes estados termodinâmicos e vai retornar aqui para o meu estado inicial, finalizando aqui e sendo, então, executado na forma de um ciclo termodinâmico. então, se eu saio do estado termodinâmico inicial e retorno a esse mesmo ponto, a variação de energia durante esse processo termodinâmico é igual a zero. E o balanço, então, de energia de um ciclo pode ser expresso, então, em termos de interação de calor e trabalho. Então, o trabalho líquido realizado durante o ciclo vai ser igual à entrada líquida de calor. Então, esquematicamente, a gente tem aí um sistema, por exemplo, um tanque rígido contendo uma manivela. Dentro desse tanque a gente tem ar e a gente vai passar a girar essa manivela. Então, quando a gente gira essa manivela, qual que é a forma de transferência de energia? O que vocês responderiam? Calor ou trabalho? Então, de novo, para a gente chegar à conclusão de que aquela transferência de energia foi devido a uma diferença de temperatura, a gente vai olhar aí para a temperatura inicial e final. Nesse caso, qual que é a temperatura do nosso sistema e olhar também para a fronteira, que é aonde vai ocorrer a transferência de energia. Nesse caso, nós estamos girando a manivela, então, estamos fornecendo aí trabalho, trabalho mecânico. Conforme nós vamos girando a manivela, a gente está aumentando a agitação das partículas, das moléculas que constituem essa substância e com o tempo a gente vai observar um aumento da temperatura do nosso sistema. E se nós pararmos de agitar o nosso sistema e para ele retornar ao estado inicial, então, essa energia ganha na forma de trabalho tem que ser perdida na forma de calor. Então, durante esse processo termodinâmico aqui representado um ciclo termodinâmico, a quantidade de trabalho fornecido girando a manivela vai ser perdida na forma de calor. Então, o nosso sistema percorrendo um ciclo, a gente pode escrever aqui que a integral cíclica de calor vai ser igual à integral cíclica de trabalho. Integral cíclica nada mais é aí, nesse caso, para o calor, o calor líquido transferido durante o ciclo e para o trabalho, o trabalho líquido transferido durante o ciclo. Então, considerando os estados termodinâmicos 1 e 2, o processo termodinâmico de ida nós definimos pela letra A ou de volta por B ou por C. Então, partindo aí que esses processos, esses dois indo pelo mesmo caminho e voltando por caminhos diferentes, mas ambos são processos cíclicos, então a integral cíclica de calor vai ser igual à integral cíclica de trabalho. Então, considerando os processos A e B separadamente, nós temos que a quantidade de calor líquido do processo de ida mais o de volta vai ser igual ao trabalho líquido de ida mais o de volta. E, considerando os processos A e C, então, calor líquido de ida mais o de volta é igual ao trabalho líquido, então, de ida mais o de volta. Subtraindo a equação de 2, simplificando e rearranjando, nós temos aí que a integral diferencial de calor menos trabalho do processo B vai ser o que? Exatamente igual diferencial de calor menos o de trabalho voltando aí pelo processo C. Então, essa quantidade, né, diferencial parcial de calor menos a diferencial parcial de trabalho é a mesma para qualquer processo. Logo, definimos aí a propriedade de energia do sistema e chegamos então à equação da primeira lei da termodinâmica geral. Calor menos trabalho é igual à variação de energia. Considerando uma variação temporal, né, nós escrevamos a primeira lei da termodinâmica utilizando aqui o ponto, então, Q ponto menos W ponto é igual à variação de energia. Aqui, a unidade, então, passa a ser quilojoule por segundo, então, aqui nós temos a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de trabalho, né, potência e podemos indicar também entre dois processos, né, com os índices aqui, né, do calor do processo de um para dois menos trabalho de um para dois é igual à energia final menos a inicial. ou simplesmente calor menos trabalho é igual à energia final menos inicial. E como vimos aí no início da aula, então, a energia total de um sistema, nós podemos dividi-la em energias microscópicas representadas aqui pela energia interna e macroscópicas representadas aqui por cinética e potencial, sendo que energia interna aí é função, de temperatura e pressão, nós vamos encontrar lá na nossa tabela termodinâmica, cinética, meio de V quadrado e potencial GZ. E aqui a massa está multiplicando justamente para a gente ter aí os valores em unidade de massa ou não, né, ou remover o quilograma aí das nossas unidades. Então, a análise dimensional é sempre importante, então, façam esse exercício. E a forma, então, geral da equação da primeira lei da termodinâmica para sistemas, já que estamos falando de sistemas na aula de hoje, então, calor menos trabalho vai ser igual à massa vezes a variação de energia interna mais cinética, né, a variação de cinética mais a variação de potencial se elas não forem desprezíveis. Se elas forem desprezíveis é simplesmente calor menos trabalho igual à massa vezes a variação de energia interna. E lembrando que lá na nossa tabela termodinâmica a gente tem dados de energia interna específica, então, a gente multiplica aqui pela massa para a gente ter as unidades em joule e não em joule por quilograma. Outro detalhe, outra informação importante é que quando vocês estiverem aí resolvendo algum exercício que envolva gases que tenham comportamento aí de forma ideal, nós podemos fazer essa aproximação de que a variação de energia interna é igual a calor específico a volume constante, então, CV vezes a variação de temperatura. Então, vocês ganham um tempo razoável, porque você não vai precisar encontrar, às vezes, a energia interna lá na tabela de estado inicial e final. Se você já conhece as temperaturas inicial e final do processo, você vai lá no apêndice A, encontra o calor específico, a volume constante da substância que você está resolvendo o exercício. Lembre-se, para que você possa utilizar o modelo de gás ideal, você tem que garantir que a substância é um gás e ela vai continuar como um gás em todo o processo termodinâmico, porque se mudou de fase, então, se ela era vapor superaquecido e virou mistura, ou era vapor superaquecido e virou líquido comprimido, esquece, você não vai poder aplicar o modelo de gás ideal. Essa é a condição, ele tem que ser gás e continuar como gás, então, vapor superaquecido, continuar vapor superaquecido ou no limite o vapor saturado. Tudo bem? E um exemplo. Então, nós temos aí o enunciado do nosso exemplo, 4 kg de certo gás estão contidos em conjunto cilindro-pistão. Então, aqui nós já temos uma informação que é importante, mas vamos ler primeiro todo o enunciado e depois a gente faz aí por partes. Então, 4 kg de certo gás estão contidos em conjunto cilindro-pistão. O gás sofre um processo para o qual a relação entre pressão e volume é PV elevado a 1,5 igual a uma constante. A pressão inicial é de 300 quilo pascal, o volume inicial é de 0,1 metro cúbico e o volume final é de 0,2 metro cúbico. A variação de energia interna específica do gás no processo é energia final menos inicial igual a menos 4,6 quilojoules por quilograma. Não há variação de cinética ou potencial e ele pede para você determinar a transferência de calor líquida no sistema. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é encontrar aí os valores que foram dados no enunciado, nesse caso, o volume inicial e final, ele só forneceu a pressão inicial, ele já te forneceu a variação de energia interna, mas muitos exercícios você não vai ter esses valores e você vai precisar buscar a tabela termodinâmica e para buscar os valores na tabela termodinâmica você vai precisar especificar o estado termodinâmico inicial e o estado termodinâmico final. A massa ele também já forneceu mas tem alguns casos que não é fornecido a massa então você vai calcular o calor específico então vai ser o Q minúsculo então seria em unidade de quilojoule por quilograma e como eu disse a gente sempre tem que ler o enunciado com calma e fazendo as avaliações então na primeira frase a gente já tem uma informação importantíssima para resolver esse exercício então vamos reler quatro quilogramas de certo gás estão contidos em um conjunto cilindro-pistão se é um conjunto cilindro-pistão a gente vai avaliar por exemplo qual que é a fronteira o desenho conjunto cilindro-pistão o que que está acontecendo com a massa massa vai atravessar a fronteira então é um sistema ou um volume de controle você vai chegar à conclusão de que é um sistema então se é um sistema você vai lá e vai escrever a primeira lei da termodinâmica nesse início de forma completa então indicando as energias microscópicas e macroscópicas e depois você faz as suas próximas simplificações nesse caso agora indo lá para o final ele fala que não há variação de cinético potencial mas se não tivessem essas informações que não há variação de cinético potencial mas ele também não fornece nenhum valor de velocidade ou de altura no caso quando a gente falar sobre volumes de controle nesse caso desse conjunto cilindro-pistão ele não está em alta velocidade nem está em queda livre então cinético e potencial são desprezíveis então a gente elimina aí e reescreve a nossa primeira lei como calor é menos trabalho igual a massa vezes variação de energia interna para a gente calcular o calor líquido no processo então a gente precisa conhecer o trabalho a massa que ele nos forneceu e a variação de energia interna que também foi fornecida então a gente precisa determinar o trabalho mas outra informação denunciado era que o produto P vezes V elevado a 1,5 é igual a constante você vai chegar à conclusão de que esse processo é um processo politrópico cujo coeficiente politrópico vale 1,5 então a gente vai calcular o trabalho politrópico e pegar a equação para n diferente de 1 que é P2V2 menos P1V1 sobre 1 menos n mas a gente só tem os valores de V1V2 e de P1 e de n que vale 1,5 a gente precisa encontrar P2 mas para encontrar P2 já que se trata de um processo politrópico então P1V1 elevado a 1,5 é igual a P2V2 elevado a 1,5 a partir dessa equação nós temos condições de encontrar o valor da pressão final que é de 106,4 quilo pascal logo podemos calcular o trabalho e chegarmos aqui ao valor de 17,56 quilojoules e substituindo aqui na nossa primeira lei encontraremos aí a transferência de energia na forma de calor o valor de menos 0,8254 quilojoules então finalizamos a nossa aula aqui e a próxima aula é sobre primeira lei da termodinâmica para volumes de controle de controle